Oi gente, o vídeo de hoje é sobre essa caneta marcadora de aquarela da Ecoline Eu comprei ela faz mais de um mês, tava pra testar e fazer vídeo pra vocês, mas tava sem tempo E eu vou experimentar essa caneta agora, agora, agora com vocês Então eu não experimentei ela desde que eu comprei Eu vou arriscar, misturar na água pra ver se é literalmente aquarelável Como é que a ponta se comporta e tudo mais, tá Pra quem não sabe, essa caneta é como se fosse uma canetinha com ponta pincel, né Que vocês estão vendo aí, um mix de marcador Porque é simplesmente a tinta na caneta O que diferencia ela das outras canetas, pelo menos o que a marca da Ecoline fala É que é uma aquarela aquarelável, por quê? Pra quem não conhece, existe aqui essa Ecoline, né, de vidro Que é a tinta líquida da versão de aquarela Que eles criaram uma caneta e colocaram essa tinta da Ecoline Dentro da carga dessa caneta marcadora E como a Ecoline é uma tinta líquida Dentro da técnica da aquarela Eles juntaram, né, a eficiência da tinta como numa caneta Porque tem carga Pra facilitar, pra você não ter que comprar a tinta O pincel, usar um copo de água E um godê Ou você compra, né, o estojo da tinta cheia lá de pastilha Com o godê e o pincel e tudo mais Então você simplifica todos esses materiais Pra essa caneta aqui Certo? Essa é a graça E por ela ter A ponta de pincel Em uma caneta já facilita todo o processo Pra você não ter que usar O pincel Mais a tinta Mais o copo d'água Ou Você usar esse brush descartável, né Com a tinta Ecoline Que você coloca aqui na carga Que eu já fiz um vídeo sobre isso Eu vou deixar em cima E você usar pra lettering Ou pra qualquer outro tipo de estudo na aquarela Certo? Então Novamente O mercado tá aí pra facilitar Os materiais Pra você comprar menos e tudo mais Mas a gente tem sempre que pensar Que a gente tem que entender Qual o uso que a gente realmente precisa Saber se esse tipo de material Realiza esse uso, né Pra finalidade que você precisa e tudo mais Lembrando que Você quer fazer uma pintura clássica De aquarela Com várias camadas Sempre do claro pro escuro Um brush pen com a Ecoline Ou marcador assim Ele não vai funcionar Porque a gente precisa da cor bem clarinha Pra ir pro escuro Fazer várias camadas E tinta de tinta E tinta de bisnag De pastilha Elas possuem a composição totalmente diferente Em relação a caneta e Ecoline Tudo bem? Então só pra esclarecer isso Então você começou a aquarelar E você já quer, sei lá Comprar essas canetas Eu particularmente não recomendaria Porque a composição delas são diferentes E você vai ter resultados diferentes Você quer realmente aprender aquarela? Vai pra pastilha e pra bisnaga Estruturando do jeitinho que a gente tá acostumado Pincel, copo d'água, etc, etc Você quer fazer um estudo mais simples De uma coisa mais prática Tipo lettering Tipo só aquarelar Só usar tinta com água Pra, sei lá Fazer um fundo Fazer umas manchas Sei lá Umas folhas Uma Ecoline Um brush pen Ou pincel e Ecoline E o marcador funciona nesse caso, tá? Eu vim procurar o preço dela aqui Que eu comprei na papelaria universitária A caneta unitária tá R$27,00, né? R$26,90 E o kit com trinta cores tá tipo R$15,70 E aí tem kits com outras unidades, né? Com outras quantidades Mas basicamente é quase trinta contos Uma única caneta da Ecoline, tá? Só pra repassar A gente tá em novembro de 2019 E foi mais ou menos o preço Que tá aqui na papelaria universitária Então ok, ó Eu peguei essa brush pen turquesa Tá escrito ali Em três, cinco línguas por aí Aí aqui no cantinho Tá falando Advertência Partes pequenas Perigo com asfixia Aí tem a marca Royal Talens Fala que não pode, né? Pra criança com menos de três anos Tem uns selos aqui E não fala mais sobre composição da tinta Só tem isso E como eu comprei de forma unitária A loja, né? Que no caso foi a papelaria universitária Me entregou a caneta Só ela assim Sem embalagem nenhuma Tá escrito aqui Que tem cores brilhantes Não precisa ter uma fórmula concentrada E é isso A gente pode entrar lá no site Da Ecoline Pra tentar encontrar O que que tá escrito Na composição deles Então eu vou testar Como se fosse aqui no sketchbook Literalmente uma aquarela Né? Com aqueles estudos de manchas Que eu sempre faço Ver se ela fica realmente opaca Como é que ela reage Com a superfície úmida E ao contrário também Lembrando que Essas manchas Que a gente faz Pra estudar as tintas de aquarela Elas tem um porquê Não é só simplesmente fazer E ver como é que a tinta reage É justamente fazendo assim Que a gente entende O porquê que a tinta reage E essa parte mais técnica Pra entender o porquê Que a gente faz essas manchas Eu explico e ensino Lá no meu curso De aquarela online Segundo a turma Tá aberta aí Pras inscrições Eu vou deixar o link Do curso de aquarela Aqui embaixo No vídeo No box de informações Tudo bem? Então se vocês quiserem Saber mais coisas Sobre o curso também Me sigam aí Pelo Instagram Eu tô sempre falando Qualquer coisa dele Por lá Tem apostila Tem vários bônus Tem 44 aulas Tudo junto E misturado Só num único curso Pra introdução de aquarela Lembrando Que eu não testei Ainda essa caneta Então eu tô aqui Com um copo d'água Puro limpo E uma toalhinha Se precisar limpar Alguma coisa Pra gente saber Se a tinta é opaca A gente precisa De uma caneta Nankin Que seja A prova d'água Eu vou usar Essa aqui Da Micron Sakura Que ela tem A ponta de pincel Então fica mais fácil Pra mim Fazer um traço Mais grosso Esperar ela secar Pra depois Passar a tinta Em cima Tá? Então tá Eu vou usar ela pura Ela é bem forte Parece bastante A tinta Da Ecoline Literalmente O pincel é bem Maciozinho De sair Você consegue fazer Linha fininha Como também Linha grossa Isso é bem bacana Agora eu vou tentar Fazer do escuro Pro claro Vou puxar com o pincel Com esse pincel aqui Que eu vou fazer Então Tô pintando aqui Tentando deixar ela bem úmida Molho o pincel Aqui Com a água E puxo Bom Acrescentando com a água Funciona Mas ele fica bem Marcado ali Ainda aqui Com a tinta E aqui não faz Tanto um degradê Com O pincel Com a água pura Agora eu vou Molhar Com a água pura Aqui Dá uma espalhada Tô com medo De passar direto A ponta do marcador Aqui no papel E estragar a ponta Mas né Estou arriscando É com vocês Esse é o medo Normal né Se a gente Não querer machucar O material Que geralmente O marcador A gente não usa Enfiando a ponta Na água né É expansão É minúscula Não existe Por isso que eu falei Se você quer Trabalhar com pintura Em aquarela Ela não funciona Como uma aquarela Literalmente Porque Não existe Tanta expansão Ela só tá um pouco Mais clara Porque eu molhei A água E bom né Não tá clareando Tanto Assim Fazendo aquele degradê Bonito Que as tintas De aquarela Costumam fazer Por isso que eu falo Às vezes O mercado Quer simplificar O material Mas aí Quando simplifica Fica mais limitado Porque a finalidade A finalidade dela Não vai ser Como uma tinta Aquarela Tradicional Então tá ali Uma cor clara Vou esperar Secar Tudo aqui Pra tentar Fazer uma segunda Camada E ver como ela Se comporta Enquanto isso Eu vou ver A parte Que ficou clara Aqui em cima E ver se Ela ficou falhada É Ficou meio clarinha Ali ó Não tá Escuro Aí do outro lado Da minha ponta Ainda tá escuro Vou usar O outro lado Dela aqui Que ainda Continua escuro Então é assim Se você quer arriscar E passar a ponta Desse marcador Numa Superfície úmida Ela vai voltar Mais clara E eu não sei Se ela vai ficar assim Por bastante tempo Mas se você quer Que seu material Dure Então não é bom Você colocar Na superfície úmida Lembrando Que eu tô usando Um papel Aqui no caso Da linha Cansone Vegetária Que tem aquelas Texturas É Tem uma listra Estreada Aqui ó Que vocês estão vendo Esse sketchbook Que eu confeccionei Lá pra minha lojinha Então ele tem Papel Pra aquarela Tanto Cansone Monval Quanto Linha Universitária Que é Desse caso Aqui De estampa De gatinho Eu vou deixar Dar uma secada E eu vou fazer Agora A linha Com nanquim Preta Pra Ela já ir secando Pra depois Eu fazer Teste de opacidade Bom Agora eu vou deixar Essa linha secando Bem Tem que secar bem Você tem que passar o dedo E ela não manchar Pra depois eu testar A aquarela Ali em cima Eu vou testar Outra coisa Aqui na aquarela Pra ver o quanto Que ela vai Clareando Mesmo com pouca Pouco pigmento Fazer um pontinho Só E vendo Se Com isso Daí Ele vai Sai bastante Pigmento Pra dissolver Na água É Ele Some O pontinho Mas Não fez Nenhum degradê Ali Na Aquarela Aqui No caso Já fez Mais Então Vai ter Uma camadinha Bem Clarinha De azul Só que Ainda Vai ter Uma mancha Aqui No fundo De azul Que eu Fiz Com o Marcador Se eu Fizer Uma maior Ainda Vai ser O que Aconteceu Ali Em cima Ela marca Bem Ela sai Ela dissolve Tem contato Com a água Só que Aí Ela vai Sumindo A mancha E vai Dissolvendo Na água Pura Vai criando Uma camada Azul Bem clarinha Só que Tem um porém Quanto mais Você fica Com o pincel Úmido Fazendo Esses movimentos Para a tinta Da marcador Dissolver Na água Mais você Fica ali Fazendo Atrito No papel E aí Com isso Você pode Machucar A superfície Inicial Ali do papel E E aí Corre o risco De descamar Um pouco E a gente Não pode Fazer isso Para a aquarela Porque senão Você perde O efeito Da aquarela Manchada E não vai Conseguir Fazer Mais coisa Que nem Aqui Eu estou Puxando E está saindo Já uns pedacinhos Do papel Porque ele Fica escamando E não é isso Que a gente Precisa Na aquarela Então Se você Quer Aquarelar Com essa Caneta Fazer Várias Camadas E tudo Mais Você quer Tirar A cor Pura Da Tinta E fazer Esses degradê Você consegue Mas você Não vai Poder Ficar Fazendo Esses Movimentos Várias Vezes No papel Para ele Não escamar E ficar Saindo Esses Pontinhos Que a gente Não pode Fazer Isso Durante O processo Da aquarela Porque não Estraga A superfície Do papel O papel Fica mais Sensível Ele não Vai conseguir Segurar A tinta Direito Ele vai Descamar E vai Perder A propriedade Da aquarela Ela precisa De uma mancha Mais Homogênea Com degradê Legal E aí Esse processo Do papel Estraga Todo O caminho Da aquarela Eu vou Então Deixar Esse lado Aqui Secando E eu Eu vou Usar O outro Lado Aqui Do meu Papel Para fazer Uma pintura Mais manchada Abstrata Assim Para testar Justamente Como é que Esse marcador Aqui Se comporta Numa Uma pintura De aquarela Tá Eu vou Fazer Uma pera Tentar manchar Ela bastante Vamos ver Como é que Ela reage Esse lado Aqui É o lado Avesso Do papel Canson Universitário Você Geralmente Pode Aquarelar Dos dois Lados Para aproveitar A folha Só que Esse lado Aqui É liso E o outro Lado É texturado Então Vamos ver O que acontece E se ela Aguenta Fazer várias camadas Ao mesmo tempo Por mais Que seja Da Ecoline Ecoline É uma marca Gringa É boa E tudo mais É bem Pigmentada Eu vou aqui Desenhar Mais ou menos Eu tô Meio torta Aqui Desenhando Com o tripé Que tá Do meu lado Que eu tô Tentando deixar Com que ele Fique reto É pra vocês Então Se eu puxar O caderno Pra mim E ficar Meio torto Na filmagem Foi por causa Disso Tá Eu vou usar O meu marcador O pincel E o copo D'água Com a água Certo E né Claro O paninho Tá aqui Atrás O ideal Seria Começar Na aquarela A gente Sempre trabalha Com a cor Mais clara Pra mais escura Por mais Que essa cor Seja um turquesa Ela tá Super escura Então Então eu vou Tentar Colocar Um pouco Da tinta Aqui E ir espalhando Com água E pincel Puro de água Pra ir clareando E tentar fazer As camadas Espero que dê certo E que o papel Não descame Que esse é O meu outro medo Também Porque né A gente sempre Começa do mais Claro pro escuro Então o papel Não costuma descamar E trabalhar Com essa caneta De Ecoline Nesse caso Eu entendo Que não é Pra fazer Esse tipo De pintura Mas como a gente Tá falando De aquarela E aquarela A gente trabalha Com pintura Eu vou testar Esse também Mas resumidamente Pra quem ainda Não entendeu Essa caneta Brush pen Com a Ecoline Dentro da carga Foi uma forma De eles simplificarem O material Da aquarela E da água E o mecanismo De caneta Que é mais fácil Pra quem trabalha E usa lettering Por isso que Já tem uma ponta Ali de pincel Que fica muito Mais fácil Você fazer ali O fino E do grosso Então esse Funcionamento Ficou bem bacana Pra esse material Agora Se você quer aquarelar É outra história Você vai ter que ficar Sempre intercambiando O Marcador Para o pincel Com copo d'água E tudo mais E ele vai ficar Sempre marcado Ali no papel O que você Pegou aqui Da tinta E é aquela coisa Quanto mais Eu ficar raspando Ali pra tinta Sair aqui na água Pura do pincel Mais eu vou machucar Ali o papel Pra ele sair Pra fazer as cores Mais claras Aí esse é o problema Eu vou esperar Essa camada inteira Secar Pra conseguir fazer A minha segunda camada Na minha pintura Aqui da pera Então vai dar mais trabalho Porque eu vou ter que esperar Ela secar Mais tempo Vou ficar esperando Essa camada inteira Secar Pra conseguir trabalhar O que na aquarela Tradicional Você já vai adicionando Tinta Na camada Pra ir fazendo A luz e sombra Enquanto alguns pedaços Já vai secando E você não fica esperando A camada inteira Secar Então eu vou arriscar De novo A pingar a tinta Aqui Nessa superfície Que tá molhada E só de um lado Só desse pincel Aqui Pra não estragar O outro lado E oremos Pra realmente Não estragar mesmo Eu quero escurecer Esse lado Mas olha lá O papel já tá Soltando O pelinho Já tá Escamando O que não é bom Logo de primeira Que eu tô Justamente Tentando Remover a tinta Mais escura Desse lado E passar pro outro O próprio Marcador Também Já vai escamando O papel E olha A ponta E ele entrando Em contato direto Ali com a água Ele já tá Saindo super claro Então Acontece que Ele já tá Perdendo pigmento Do que ele Deveria sair Super puro Que nem saiu Aqui do outro lado E ele direto Em contato Com a água Não sai Contrastante Nesse natural O lado bem Marcado Se eu quiser Continuar Entre aspas Aquarelar Isso aqui Eu vou ter que Esperar Ele secar Pra eu conseguir Fazer outras Camargas Porque não tá Rolando O papel Tá escamando O marcador Tá ficando Com a pontinha Esverdeada Bem clarinha Aqui E a tinta Não sai Quer ver Eu vou tentar Mostrar perto Aqui ó No meu dedo Vou pegar um lápis A pontinha dele Aqui tá Super mais clara Do que a cor real Dela Fiquei ali Agora dá pra ver Tá meio esverdeada Até porque Ela tá desgastada Né Porque foi onde Eu coloquei A pontinha ali Na superfície Molhada do papel Então Ela deveria ficar Igual aqui na base Que tá bem azul escuro Que é onde Sai a cor Principal Né A cor mais crua Dela Mais lenta E aí Ela já tá clareando É como se tivesse Literalmente Igual uma canetinha Hidrocouro Estragando a pontinha Né Então Esse é o risco De você usar Com a superfície molhada Bom Tá super seco Aqui o marcador Preto E eu vou Passar A caneta Pura Né Aqui em cima E depois Fazer uma Pincelada Com água Pra ver Como é que Ele se comporta Vou fazer Ele puro Aqui Tá super claro Por causa Da camada De água Que eu fiz Agora Tá saindo Mais Ele deu Uma manchada Ali Com o Marcador Preto Que tá saindo Mais escuro Aqui E aqui Eu vou Aquarelar Com a água Então Já vendo Aqui Você não vai Poder passar Em nenhuma Superfície Preta Com a Ecoline Né O brush Da Ecoline Porque ele vai Manchar Por mais Que ele já Esteja seco Molhei O pincel Com água Pura E de novo Ele clareia Ali Mas fica Marcado Aqui Do marcador Né E ele Dissolve Ali Com a água Pura O que dá Agora Aproximando Para vocês Verem Como é Que fica Olhando Aqui Por cima O azul Ainda Tá um pouco Ali Sobreposto Do preto Então Ainda Tem uma certa Opacidade Zinha Porque Tá cobrindo Preto Só que Quando vocês Viram Quando eu Fui passar O marcador Ali em cima O marcador Entrou em contato Com o preto E o preto Sai um pouco Aqui Então A gente Já sabe Que Esse marcador Não pode ter contato Com cores mais escuras Se você passar Alguma coisa Em cima Porque vai manchar E aí Depois Quando eu Passei O marcador Né A mesma coisa Aqui de cima Só que eu misturei E dissolvi Num pincel Com água pura Ele Dissolveu Fez o degradê Aqui Só que Sempre vai ficar Manchado Onde você Passa o marcador Puro Né Pra você Dissolver Em água E aqui Dissolvido Pelo menos Ele tá Transparente Porque o preto Tá parecendo Bem preto Aqui Você não Vê a sobreposição Aqui em cima E aqui Tá seca Eu vou fazer Uma camada Aqui em cima E só de passar O dedo Eu sinto Que o papel Tá descamado Já Então ele Tá esfarelando Aqui Que não é bom Isso acontecer Quando a gente Tá aquarelando E eu vou Fazer Também De novo Uma segunda Camada Naquela Pera Que a gente Tava fazendo Aqui Vou fazer De novo Aquilo Que eu Fiz Antes De passar A cor Escura E pro Claro Ele Já voltou Normal A pontinha Aqui Ele já Tá Escuro De novo Mas o papel Tá esfarelado E só de olhar Aqui Pela 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 Pintura Com o pincel A camada De baixo Simplesmente Sumiu E a camada De cima Meio que se apoderou Da camada De baixo O que não deveria Acontecer Porque na Coreia A gente trabalha Com transparência E daí Isso me faz Lembrar Que Quando você Trabalha Com a Ecoline A tinta Assim de vidrinho Mesmo Ela não consegue Fazer Muitas camadas Sobrepostas E transparentes Porque ela Mesmo Meio que Se anula Por ser Uma cor Bem pigmentada E tudo mais Mas ela Não tem O poder Da propriedade Da Coreia De transparência Em várias camadas Como uma tinta De pastilha E de bisnaga Tem Então Se você Quer fazer Várias camadas Com uma Ecoline Ou marcador Ecoline Não vai rolar Muito Porque Como eu falei Que ela Tá anulando A camada De baixo Ela deixou Tudo junto Ela achatou Como se fosse No photoshop Ela não tem Transparência Então não rolou Transparência De baixo Para de cima Só rolou Adição E tá opaco Perdeu Sem contar Que o papel De novo Está esfarelando Que não é legal De acontecer Na aquarela Então Se você Quer aquarelar Com marcador Em várias camadas Não vai rolar A propriedade Das tintas De pastilha E bisnaga São completamente Diferentes De uma tinta Ecoline Ou Aqualine Esse lado Esse lado Vai ficar secando E eu vou ver De fazer A pera Aqui Vamos ver O que acontece Tanto A Ecoline Quanto a Aqualine Elas vão fazer Isso Em relação A camada Porque aquarela Não é brincar De tinta Misturar Com água Aquarela Tem outros Componentes Composições E tudo mais Para ter Nossa propriedade Para você trabalhar Com camadas Transparentes Então A Ecoline Aqualine É como se fosse Uma Anilina Dissolvida Em água Então Não adianta Muita coisa Você precisa Ter a propriedade Da aquarela Para se trabalhar Com uma Aquarela A tinta Ser líquida É só uma Entre aspas Vai desculpa De facilitar O processo Da aquarela Para você não Comprar tantos Materiais Tipo Pincel Ter o copo De água Ter godê Ter pastilha Ter bisneve Então eles Simplificaram Com isso Mas isso Daí faz com que Perca A propriedade Da aquarela Em si Porque não tem Goma arábica Não tem Aglutinante Não tem A questão De você trabalhar Com as camadas Transparentes E fazer várias Sobreposições E tudo mais Que é O propósito Inicial Da aquarela Então eu vou Voltar aqui A aquarelar Essa pera De novo Já está seca E o papel Está Cheio De pelinho Aqui E vamos Ver o que Acontece A caneta Já voltou Normal A ponta Dela Não está Mais clara Como Estava Antes Então eu Vou Trabalhar Com ela Pura Zona E tentar Depois Esclarear Vamos Ver o que Acontece Como eu Disse O marcador Vai marcar O papel E o papel Vai escamar Porque eu Estou Justamente Com o pincel De água Tentando Fazer Com que A tinta Clareie Que ela Dissolva Igual Uma aquarela Eu nem Estou Fazendo Tanto Atrito Assim Mas Só Pelo Contato Da Cerda Com A água Que Deixa O papel Um Pouquinho Mais Sensível Por mais Que o papel Seja Específico Para Aquarela O material Aqui Não está Ajudando Porque Eu estou Literalmente Fazendo Uma aquarela Ao contrário Porque a aquarela É do claro Para o escuro Eu estou Do escuro E tentando Ir para o claro E aí Isso machuca A folha Eu não consigo Fazer uma camada Sobreposta Porque Ele vai Tirar a camada De baixo E aí Se eu De novo Tentar Acrescentar Mais Tinta Do marcador O marcador Fica Cego A tinta Não sai E a gente Fica preso Nesse ciclo Que não Termina Eu não Consigo Escurecer Ele Sem estragar O marcador Que eu Vou Fazer De novo Não sai Tinta A superfície Está molhada Não sai Tinta Porque ele Meio que Fica cego Porque eu Estou enfiando Material ali Que não é Então não adianta Nada Mas se eu Jogar ali Na toalhinha Sai tinta E aí Se eu Fizer Aqui De novo Eu passei Na superfície Molhada E estou Passando Fora A tinta Está bem Mais clara Do que Ela deveria Sair E aí Eu vou Ficar Nesse negócio Que não Consigo Aquarelar Que é como Todo mundo Achava Que dava Mas essa Caneta Não é Feita Para Aquarelar Eu já imaginava Isso mesmo Só estou fazendo Um vídeo aqui Para mostrar Isso para vocês Porque muita Gente veio Perguntar Ana Essa aquarela Dá para Esse marcador Esse brush pen Dá para Aquarelar Dá para usar Como forma De aquarelar Não Não dá Vocês estão vendo Toda a oia Que está causando Aqui Você vai jogar Tipo Trinta Com fora E você Não consegue Criar Camadas Porque A camada De cima Apaga De baixo Porque a tinta É opaca Por mais Que ela tenha Uma certa Transparência Aqui do lado Que vocês viram Ela vai rolar De só uma Com a outra Não vai ter Transparência Porque ela Anula Igual Foi aqui Que já secou Tá uma camada Só Você vai tentar Escurecer Ela simplesmente Apaga Você vai tentar Tirar o escuro E clarear Ela simplesmente Apaga Porque ela Fica muito Clara E fica Toda manchada Da onde Ela passou Fica bem Feio Então a única Finalidade Desse marcador É pra você Trabalhar Com lettering Escrever Pra galera Da caligrafia Que gosta De colocar Ecoline Dentro do Brush lettering Desse aqui Desse aqui Né Que você coloca A carga Você pode colocar A água Ou a ecoline Ou qualquer outro Material líquido Colorido Aqui dentro Que nem o vídeo Que eu já falei Pra vocês Você coloca aqui E escreve Né Na galera De caligrafia Isso ajuda muito O processo Pra eles Mas pra gente Que pinta Com aquarela Isso não ajuda Só atrapalha Então não Não vale a pena E novamente Se eu for esperar Secar Isso daqui Já tá todo Esfarelado Pra tentar Fazer de novo Uma camada Não vai Adiantar Porque não vai Rolar transparência Vai ficar mais opaco O papel vai Descamar mais ainda E eu ainda Vou estragar mais ainda A ponta Dessa caneta Por mais que a tinta Volte Você tenta Acrescentar Tinta E ó Não sai nada Fica igual Então eu não vou Conseguir escurecer Isso pra fazer Luz de sombra E vou Machucar mais ainda Então o que Que eu vou fazer Com essa caneta Eu vou Praticamente Usar ela Como se fosse Marca texto Pro meu Bullet Journal Pra eu Enfeitar Tudo mais E não Pra aquarela Ou se eu quiser Escrever Como brush Né Como Caligrafia Com Pincel É só pra isso Que ele serve Falar que o material É aquarelável Boa parte das vezes Eles usam marketing Falar que é tinta Com água Que você dá Pra se aquarelar Mas aquarelar Não é só misturar Água com tinta Aquarelar Tem toda a técnica Por trás Você brincar Com camadas Como se fossem vidros Transparentes Coloridos Você consegue Enxergar A camada De baixo E não Ficar opaco Que nem um guache Que é o que Tá acontecendo Aqui Tudo bem Eu vou fazer Mais vídeos Com essa Brush pen Fazendo comparação Com outros Materiais Que vocês já Me pediram Tenham Calma Por enquanto Vai Saindo devagar As coisas aqui Que é o que Eu consigo fazer Se você gostou Desse vídeo Dá um like Se inscreve Aqui embaixo Deixe nos comentários As suas dúvidas Ou qualquer impressão Que você teve aí Me segue no Instagram Porque eu tô sempre avisando De curso lá De abrir turma E de qualquer outra informação Qualquer dica E interagindo com vocês Pra saber sobre os vídeos Que vocês querem Tudo mais Tudo bem Então por hoje é só E a gente fica Com a frustração Dessa pera azul Que não deu certo Em relação A essa brush pen Tudo bem Tchau